Em todos os lugares aprendemos coisas novas, seja nos videogames ou na vida real. E algumas dessas lições podem salvar a sua vida. Você sabia que jogos como GTA Saunders ou Counter Strike já salvaram vidas? Pois é, galera, então vem com a gente que hoje vamos falar sobre videogames que já salvaram vidas. Mas antes de tudo você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, clique no botãozinho vermelho aí e se inscreva. E como de costume, já vai deixando logo o seu joinha. Puxa a vinheta. Fala, galera, bom, eu sou o Paulo Balti. Opa, galera, eu sou a Juca Cine. E nesse vídeo vamos mostrar como diferentes games trouxeram conhecimento para as pessoas que, inclusive, salvaram vidas. World of Warcraft World of Warcraft já foi o maior MMO da história. E, inclusive, ensinou muita coisa para as pessoas. O garoto Reigns, Jorge em Osso, estava voltando da escola com a sua irmã mais nova. E decidiram cortar caminho pela mata para chegarem mais rápido em casa. Quando, do nada, um alce surgiu pronto para atacá-los. E buscando os conhecimentos dele em WoW, ele fez o seguinte. Naquele momento, ele chamou a atenção do animal para que ele esquecesse da sua irmã e viesse só nele. E ele teve essa ideia por causa da skill taunt do jogo, que foi feita para chamar a atenção dos inimigos. O alce alcançou ele e o acertou nas costas, fazendo ele cair no chão. E ali ele ficou. E ele fez isso lembrando de outra skill do jogo que é adquirida quando você chega no level 30. Assim, ele se fingiu de morto. O alce, vendo aquilo, desencanou e decidiu ir embora. E com isso, o Reigns teve a maior vitória que alguém pode ter. Ele usou as habilidades que ele aprendeu no jogo para salvar a vida da sua irmã na vida real. Não só a vida da irmã, mas a vida dele também. Galera, mudei de cenário do nada, mas é para falar uma coisa interessante para vocês. Você joga ou já ouviu falar de jogos play to earn ou jogos NFTs? Independente da sua resposta, para tudo o que você está fazendo e preste atenção em mim. Para quem nunca ouviu falar, os play to earn são jogos que você consegue jogar, mas também tem a possibilidade de lucrar com isso. E preciso confessar que eu estou muito hypado no jogo que vai lançar o jogo Universos. Universos é um jogo de exploração e combate espacial, em que os jogadores utilizam naves e androids. Eles são essenciais para a obtenção de recursos, que depois podem ser trocados no mercado e virar receita. Receita que vai variar de acordo com as escolhas dos jogadores dentro do jogo. Quer saber mais e ter a chance de ganhar drops de NFTs e outros benefícios? Segue o Universos em todas as redes. O link está aqui na descrição. E agora vamos voltar para o vídeo. Counter Strike Counter Strike já foi proibido em diversos países por ser extremamente violento e conter o uso de armas. Um garoto chamado José Darwin estava brincando com seus amigos na rua. Estava tudo indo muito legal, quando de repente acharam algumas coisas bem estranhas num beco. Curiosos, eles foram ver o que eles tinham encontrado. E um dos garotos pegou um objeto arredondado que tinha um pino na ponta. Quando José viu aquilo, ele ficou completamente assustado e mandou o seu amigo colocar aquele objeto com muito cuidado no chão. Pois é, galera, exatamente isso que você está pensando. Era uma granada. Então eles chamaram a polícia, que logo desativou o dispositivo. E José só reconheceu a granada porque era fã do jogo Counter Strike e já tinha visto várias delas no game. America's Army Você talvez não conheça o jogo America's Army, porque ele é mais popular nos Estados Unidos. Ele é basicamente um simulador da vida de um soldado, que reproduz o dia a dia do militar. E uma das coisas que o jogo mostra são os primeiros socorros. Patrick Galvanek, que gostava muito do jogo, viu um acidente acontecer bem na frente dele. Rapidamente ele desceu do carro e foi ajudar a vítima. E com o seu conhecimento do jogo America's Army, ele retirou o acidentado de dentro do carro e começou a prestar os primeiros socorros. Que não é uma coisa tão óbvia assim, tá, galera? Ele estancou o sangramento com uma toalha, fez a vítima colocar as mãos pra cima pra diminuir a circulação do sangue. E ainda posicionou os ferimentos de forma que eles não coagulassem. Infelizmente a vítima acabou sobrevivendo. E grande parte foi graças a Patrick que prestou o atendimento correto. Pois é, galera. Mas apesar disso, lembramos que os primeiros socorros é uma coisa muito séria que você precisa ter conhecimentos técnicos pra agir, apesar desse caso ter dado certo. Porque numa situação dessa, se você fizer algo errado, você pode acabar tirando a vida da pessoa em vez de salvá-la. GTA Um garoto chamado Charlie Cullen, de 11 anos, estava de boa no carro junto com o avô, quando o idoso simplesmente apagou no volante. O carro ficou desgovernado. E o que você acha que o garoto fez? Bom, ele simplesmente pulou na frente do volante e controlou o carro, desviando de outros carros, enquanto tentava acordar o seu avô. Ele no fim acabou batendo em uma parede. Mas poderia ter sido bem pior caso ele tivesse se chocado com outro carro. E quando perguntaram pra ele onde ele aprendeu a guiar o carro, ele respondeu na hora, no GTA. Tá vendo? Existe aprendizado até mesmo no GTA. Final Fantasy VI Existem muitos relatos na internet de pessoas que disseram que o Final Fantasy VI salvou a vida delas. Mas como ele fez isso? A resposta tá na história do jogo. O jogo fala sobre o sentido da vida, sobre o sofrimento que é existir. Ele coloca os seus personagens em situações de completo desespero e desilusão, onde apenas o fato de estar vivo é um esforço descomunal. Mas o jogo não acaba aí. Ele mostra cada um dos protagonistas se reerguendo, encontrando a esperança e ainda relembrando de seus sonhos. E com isso percebemos que mesmo em meio à dor, vale a pena lutar e viver. Essa mensagem e a forma como ela é passada, tocou muitas pessoas que estavam em momentos difíceis da vida delas. E fez elas acreditarem em algo que é muito difícil de se ver quando você tá nesse momento. Isso mostra o poder que não só nos games, mas em qualquer outra obra tem. Elas não só nos divertem, mas nos trazem esperança. E nos fazem viver emoções que vamos carregar pelo resto de nossas vidas. Além disso, pesquisas ao redor de todo mundo já mostraram que videogames aceleram a recuperação de pacientes que tiveram AVC. E bom galera, você já sabe, deixa o likezinho aí embaixo, comente sugestões de novos vídeos e... Se inscreva no canal. E além disso, não se esqueçam de seguir a gente nas outras redes sociais. Ju Cassini, Paulo Balti e Você Sabia Games VSG. Isso é tudo pessoal, valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.